Música Governo brasileiro encaminha a ONU proposta para Rio mais 20. Plano Brasil sem miséria investe 10 milhões de reais para aquisição de sementes para agricultores familiares. Presidenta Dilma participa ainda essa semana da reunião do G20 em Cannes. A posição que o Brasil levará a Cannes é que o G20 deve agir, propondo tanto medidas financeiras urgentes e emergenciais. E veja também. A Avenida França já se prepara para receber representantes do grupo do G20. Eles vão se reunir no Palácio dos Festivais, o mesmo espaço que recebe as celebridades durante o Festival Internacional de Cinema, que é realizado aqui em Cannes. Crise econômica na Europa não atinge comércio do Brasil com o mundo. As exportações nacionais nos 10 primeiros meses de 2011 já são maiores do que tudo que o país vendeu durante o ano passado. Baixa no setor de veículos automotores é principal motivo da queda da produção industrial em setembro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio mais 20, que acontece no Brasil no ano que vem, começa a ser discutida pelo governo brasileiro e pela ONU. A conferência em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro, vai discutir modelos de desenvolvimento para o planeta. O Brasil propõe um pacto em favor da economia verde, pelo fim da miséria e pela adoção de práticas sustentáveis. O Rio mais 20 também tem esse aspecto, não é apenas 92 mais 20, mas é 2012 mais 20. Como vai ser o desenvolvimento global, o crescimento global, a prosperidade global? Como ela ocorrerá? As sugestões do Brasil incluem um programa mundial de erradicação da pobreza, políticas de compras públicas que privilegiem a produção sustentável, o financiamento de projetos científicos e de programas de qualificação de recursos humanos, a multiplicação das experiências de sucesso em áreas como desenvolvimento urbano, saúde, habitação e saneamento, e o aperfeiçoamento das boas práticas de governo. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, faz um resumo das propostas. O documento traz a proposta do governo brasileiro como um pacto global pela erradicação da pobreza, um pacto socioambiental, que você possa erradicar a pobreza, mas com sustentabilidade ambiental, com geração de renda, a partir de experiências exitosas que o Brasil tem. Nós temos que reconhecer que a discussão da pobreza não está só em alimentos, tem o problema da fome, tem o problema de acesso aos recursos naturais, tem o problema de acesso de energia, acesso à habitação. Isso tudo define o contexto de pobreza, como também é importante que a gente possa avançar em financiamentos para o desenvolvimento sustentável, não só no setor público, mas no setor privado. Os bancos têm um papel, os bancos públicos e privados têm um papel extremamente estratégico no financiamento do desenvolvimento sustentável, como também temos que engajar, e o Brasil defende uma maior participação da sociedade civil nos processos de decisão das Nações Unidas. O documento enviado hoje à ONU foi elaborado com a contribuição de vários segmentos da sociedade civil, inclusive o setor privado. No ano que vem, o Comitê Preparatório da Rio+, vai promover reuniões para discutir a proposta brasileira e as sugestões dos outros países. A partir daí, será redigido um novo texto, que vai ser a base da conferência. A Rio+, não vai obrigar os países participantes a adotarem as conclusões da conferência por meio de legislação. O subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério de Relações Exteriores acredita que isso pode aumentar a possibilidade de implantação das propostas. Países irão buscar caminhar para a direção apontada por eles. E mais, todos os mecanismos internacionais de financiamento, Banco Mundial, enfim, irão se pautar por essa orientação. O resultado do Índice de Qualidade do Desenvolvimento Brasileiro apresentou aumento em agosto pelo quarto mês consecutivo. O estudo foi divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Um dos sinais de crescimento da economia é quando a venda de bens duráveis, como roupas, calçados, brinquedos, é maior que a de bens não duráveis, como alimentação. Camisa, calça. Eu uso bastante, uso no dia a dia, né, para trabalhar. Realmente, o que não fica sem comprar é roupa, sapatos, né, e os acessórios. Sempre você compra alguma coisa. Esse mesmo eu gastei até acima do limite. Esse aumento no consumo foi um dos itens verificados no Índice de Qualidade do Desenvolvimento de agosto. A pesquisa mensal do IPEA avalia se o crescimento econômico tende a continuar e se promove melhoria social e de distribuição de renda. Em agosto, o índice registrou elevação, ficou em 282,94 pontos, mas permaneceu na área de instabilidade do desenvolvimento, que fica entre 200 a 300 pontos. Isso significa que os três fatores usados no cálculo não evoluíram de forma igual. A gente observa que o crescimento e o desenvolvimento brasileiro apresentam trajetórias, ou períodos de cerca de 9 a 10 meses, onde ele constantemente está melhorando, e atravessa depois períodos de, novamente, entre 9 e 10 meses, variando um pouco, onde ele está constantemente deteriorando. O item qualidade da inserção externa, que é a renda líquida enviada ao exterior e das reservas internacionais, aumentou. Outros itens que identificam um aumento na qualidade de crescimento é o aumento do número de pessoas com renda superior a R$ 1.660, maior produção de bens de capital e consumo e aumento da folha de pagamento. Segundo o IPEA, a crise financeira não refletiu no índice, que pode ainda ter variações, de acordo com a política econômica adotada pelo país. O índice procura captar o desenvolvimento brasileiro de uma forma mais ampla, observando como é que a produção setorial se está estabelecendo, como é que o bem-estar da população está se desenvolvendo, como é que a inserção externa do Brasil está se desenvolvendo. Então, quando se costuma falar da crise, se costuma olhar simplesmente a inflação está mais alta, o crescimento vai ser menor. Porque esse índice tenta captar o desenvolvimento de uma maneira mais ampla. Então, a crise ainda não se abateu sobre o índice ainda e nos últimos meses tem apresentado uma trajetória ascendente. O Plano Brasil Sem Miséria vai investir R$ 10 milhões para a compra de sementes para 30 mil agricultores familiares em situação de extrema pobreza. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com o diretor do Departamento de Apoio à Aquisição e Comercialização da Produção Familiar e tem os detalhes. Boa noite, Ana Gabriela. Como os agricultores mais pobres terão acesso a essas sementes? Boa noite, Madeleine. Bom, essa estratégia faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos e da Inclusão Produtiva Rural do Plano Brasil Sem Miséria. O governo federal vai comprar sementes de várias culturas, de 2.200 agricultores e distribuí-las para outras 30 mil famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, aquelas onde cada membro recebe menos de R$ 70 por mês. Entre os beneficiados, além dos agricultores familiares, estão comunidades e povos tradicionais e atingidos por barragens, por exemplo. Mas quem nos dá mais detalhes é o diretor João Intini, do MDS, que está aqui ao meu lado. Boa noite, diretor. Bom, como de fato o governo federal vai localizar essas famílias mais pobres, distribuir essas sementes e quais as culturas? Boa noite a todos. O governo federal tem utilizado, a partir do Plano Brasil Sem Miséria, o que nós chamamos de mapa de oportunidades. Este mapa de oportunidades representa a localização e a identificação dos agricultores familiares extremamente pobres, portanto, aqueles cuja renda é inferior aos R$ 70,00, e que estão distribuídos em todo o território nacional, com ênfase no norte e no nordeste. E a partir deste mapa, nós iremos levar essas sementes adquiridas pelo Programa de Aquisição de Alimentos para essas comunidades tradicionais, agricultores familiares, populações indígenas, quilombolas, atingidas por barragem e outros públicos que se enquadram como público alvo do Plano Brasil Sem Miséria. Que tipo de cultura? Feijão, arroz? Isso mesmo. Todas as culturas que nós consideramos como alimentares. Portanto, sementes de milho, de feijão, de arroz, de hortaliças, de culturas locais, como a fava, e outras que podem ser consideradas como destino imediato da alimentação das famílias, é que nós iremos adquirir pelo Programa de Aquisição de Alimentos e distribuir a essas famílias extremamente pobres. Agora, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome abriu um processo seletivo, né? Como vai funcionar? Que entidades podem participar? Bom, esta é uma seleção pública de projetos onde nós queremos identificar todas as entidades no país que multiplicam, distribuem e utilizam sementes locais, tradicionais ou crioulas, né? Nas suas atividades junto aos agricultores familiares. E estas entidades, elas poderão apresentar os projetos nesta seleção pública e terão até o dia 24 de novembro para apresentar essa proposta. O importante ressaltar é que todas as organizações da agricultura familiar que têm agricultores familiares a elas associados, podem apresentar essas propostas. O requisito é que estes agricultores tenham a ADAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que esta entidade proponente do projeto também tem a sua ADAP jurídica, que é a Declaração de Aptidão a esta entidade cujo CNPJ atende aos requisitos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O edital está disponível na internet? O edital está disponível no site do MDS, está disponível também no site da Conab e este edital está circulando por outros ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o Ministério da Agricultura e também por diversas outras redes sociais. Esse edital faz parte de uma estratégia de inclusão produtiva rural, portanto, todos os parceiros que estão somando forças no governo para a execução das atividades do Plano Brasil Sem Miséria têm esse edital em mãos. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, e o resultado desse processo seletivo já deve sair até o fim de dezembro. A presidenta Dilma Rousseff participa na quinta e na sexta-feira em Cannes, na França, da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais e emergentes. Em pauta, assuntos como a crise na zona do euro e medidas para que ela não se espalhe pelo resto do planeta. A reportagem é da enviada especial Carla Vatier. O encontro do G20 mudou a rotina da cidade. O balneário francês atrai turistas o ano inteiro com suas praias banhadas pelo Mediterrâneo, pela arquitetura elegante e pelos restaurantes requintados. Com 70 mil habitantes, a cidade chega a receber mais de 2 milhões de visitantes por ano. Mas o lugar dos turistas, a cidade vai receber esta semana os principais líderes dos países ricos e emergentes. Eles vão se reunir no Palácio dos Festivais, o mesmo espaço que recebe as celebridades durante o Festival Internacional de Cinema, que é realizado aqui em Cannes. Desta vez, os holofotes estarão voltados para a zona do euro. O primeiro-ministro grego convocou um referendo para decidir se o país vai adotar ou não o plano de resgate financeiro, que prevê medidas de austeridade, mesmo depois da decisão de Bruxelas, na semana passada, de perdoar metade da dívida da Grécia. O referendo pode significar novas incertezas e prejudicar os efeitos do acordo para elevar o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, que tem a finalidade de evitar que a crise da dívida contamine outros países como a Itália, a terceira maior economia da região. Para este especialista, as medidas anunciadas não são suficientes para colocar um ponto final na crise. Enquanto os contribuintes europeus precisarem responder pelos problemas de gregos, portugueses, italianos e espanhóis, não haverá solução. Esse esforço de assinatura do acordo colocou a necessidade de resolver o problema, mas a gente não sabe até que ponto essas medidas serão suficientes, porque você tem um tempo, né? A medida foi adotada hoje, aí você prepara a burocracia para saber o que fazer, essa burocracia vai estar preparada e aí começa a fazer a medida e depois que ela faz a medida, a gente ainda precisa de um outro tempo para saber se funcionou. Enquanto isso, as pessoas estão perdendo seus empregos, suas rendas, suas casas, e isso vai tirando o quê? Confiança de todo o processo. A presidenta Dilma Rousseff já chegou a Cannes. Ela está acompanhada dos ministros da Fazenda e das Relações Exteriores. Em evento realizado na noite de segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a viagem à França. Às vésperas de participar da reunião do G20 na França, grupo que reúne as maiores economias do mundo, a presidenta disse que o Brasil tem conseguido resistir aos efeitos da crise internacional, apostando no crescimento, geração de emprego e renda, estabilidade da economia, fortalecimento do mercado interno e inclusão social. e adiantou que vai apresentar como soluções aos países mais ricos do planeta. A posição que o Brasil levará a Cannes é que o G20 deve agir, propondo tanto medidas financeiras urgentes e emergenciais, como também um plano de sustentação do crescimento e do emprego. Cabe ao G20 ajudar a restabelecer a confiança no retorno do crescimento, em especial das economias desenvolvidas. A balança comercial brasileira registrou em outubro um superávit de mais de 2 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em outubro, o Brasil bateu o recorde nas exportações e vendeu mais do que comprou do exterior. Isso permitiu que o saldo positivo na balança comercial chegasse a quase 2 bilhões e meio de dólares, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado é quase 29% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, e o maior desde outubro de 2007. Os principais produtos da pauta exportadora foram matérias-primas básicas, como ferro, algodão, petróleo, etanol, café, milho e celulose. E os mercados que mais absorveram estas mercadorias são a China na Ásia, a Argentina na América do Sul e os Estados Unidos na América do Norte. As exportações nacionais nos 10 primeiros meses de 2011 já são maiores do que tudo que o país vendeu durante o ano passado. O Brasil vendeu para o exterior, de janeiro a outubro deste ano, mais de 212 bilhões de dólares em mercadorias, bens e serviços. Um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2010 e o maior volume de vendas desde quando o Brasil passou a registrar estes dados na década de 50. Enquanto a crise econômica de 2009 reduziu em quase 50 bilhões de dólares as exportações do Brasil naquele ano em relação a 2008, a atual turbulência nos mercados econômicos não afetou as trocas brasileiras com o mundo. A explicação do Ministério do Desenvolvimento está nas consequências da crise. Há dois anos ela restringiu o crédito e a demanda pelos produtos e mercadorias brasileiras no mercado internacional, fato não observado na atual crise, mesmo com países como Espanha e Itália comprando menos do Brasil no mês passado. As exportações crescem no ritmo bastante acelerado, podemos dizer que a crise ainda não atingiu o comércio exterior do Brasil, alguns mercados, as exportações para alguns mercados crescem no ritmo mais acelerado, houve, no entanto, uma ligeira desaceleração do ritmo de crescimento das exportações brasileiras para a União Europeia. No entanto, o crescimento para outros mercados mais do que compensou esse crescimento mais lento das exportações para a União Europeia. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é que as exportações neste ano cheguem a 257 bilhões de dólares, um aumento de 27% em relação a 2010. A Advocacia-Geral da União vai recorrer da decisão judicial que anulou 13 questões do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, aplicado nos últimos dias 22 e 23 de outubro. A anulação das questões foi decidida após a denúncia de que as perguntas do exame eram idênticas às contidas em apostilas distribuídas para alunos do Colégio Crisos de Fortaleza, no Ceará. E o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, entendem que a sentença de primeira instância foi desproporcional. O objetivo é evitar que os mais de 4 milhões de estudantes que fizeram a prova e aguardam os resultados sejam prejudicados. E depois de Roraima, Rondônia e Amapá, que iniciaram a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa dos animais, em outubro, outros 19 estados brasileiros iniciaram hoje a imunização dos rebanhos de bois e búfalos. Depois de Roraima, Rondônia e Amapá, que iniciaram a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa de seus rebanhos, em outubro, outros 19 estados brasileiros começaram hoje a imunização dos seus rebanhos de bois e búfalos. A previsão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é vacinar cerca de 160 milhões de animais nesta fase. A meta anual é proteger todo o rebanho da zona livre de febre afitosa com vacinação, ou seja, 205 milhões de animais, e superar o índice de cobertura vacinal alcançado em 2010, que foi de 97,4%. A exceção é o estado de Santa Catarina, que constitui uma zona livre da doença sem uso da vacinação. Em Pernambuco, Piauí, Maranhão e no Pará, onde a imunização estava prevista para começar hoje, a aplicação das doses foi transferida para 14 de novembro. A mudança faz parte dos preparativos para o estudo soro epidemiológico. Esse levantamento integra o processo para obtenção do reconhecimento de zona livre de afitosa com vacinação, junto à Organização Mundial de Saúde. A meta do governo brasileiro é transformar todo o território nacional imune da doença com vacinação até 2013. A produção industrial registrou queda em setembro em relação a agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O principal impacto negativo sobre a média geral veio do setor de veículos automotores. Em setembro de 2011, a produção industrial teve queda de 2% na comparação com o mês de agosto. Na comparação com setembro de 2010, a indústria recuou 1,6%. Menor marca desde abril de 2011, que teve resultado negativo de 1,7%. Em relação ao acumulado do ano de 2011, a produção industrial avançou 1,1%. A queda na produção atingiu 16 dos 27 setores pesquisados. O principal impacto negativo sobre a média geral veio de veículos automotores, com queda de 11%, pressionado pela concessão de férias coletivas. O jornalista Nelson Breve é o novo presidente da empresa Brasil de Comunicação, EBC. A nomeação do jornalista por um período de 4 anos foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Nelson Breve substitui a jornalista Tereza Cruvinel. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri